O tempo transcorre em mim celerimente, tão afoito que finda. Acho que sei afinal a que vim, e já me vou. Uma pena, não há tempo mais para mim. Volto, silente, à matéria cósmica que em mim um dia se organizou para me ser. Uma vez, uma vez somente. Se a gente pudesse na vida ter uma máquina de xerox humano, né? De passar naquele túnel e sair 3, 4, 5, 10, dar-se ribeiro, eu acredito que a nossa nação seria hoje 50 vezes mais do que era. O Darcy pensava muito grande, muito grande. Eu acho que ele nunca pensou nada mesquinho. Ele tinha uma visão da vida que me atraía muito. Eu aprendi com o Darcy, eu devia ter, sei lá, uns 28, 30 anos, uma frase que definiu a minha vida. Ele me disse uma vez, nessa América Latina, nós só podemos ser duas coisas, resignados ou indignados. E eu não vou me resignar nunca. E aquilo virou para mim um lema de vida. O professor dele foi em Montes Claros, cidade natal dele. Ele perdeu o pai muito cedo, quando ele tinha 2 anos de idade, ele perdeu o pai. Ele foi basicamente criado pela mãe, que, a partir da morte do marido, se estudou para a professora, formou e exerceu o magistério até aposentar. Eu tenho duas vantagens que os meninos não têm. Meu pai morreu, eu tinha 3 anos. Então, ele não teve nenhum pai chato me domesticando. Não é? E eu não tive nenhum filho que pudesse domesticar. Ainda não tive filho nenhum. Então, eu não fui domesticado, nunca domestiquei ninguém. Então, eu estou um ser livre. Porque não foi isso que eu digo aos meninos. Não se deixe domesticar tanto. Tua mãe te estraga. Ele tinha um tio farmacêutico, e tinha muitos pacotes de azuis mitileno. E o empregado falou assim, não sei para que o fulano, eu esqueci o nome dele agora, precisa de tanto azuis mitileno. Esse azuis mitileno é que dá para atingir todo o Oceano Atlântico. Um dia eu roubei um quilo de azuis mitileno na farmácia do meu tio e joguei dentro do reservatório de água da cidade para ver o efeito. A água ficou toda azul. A cidade ficou apavorada. Eu fiquei também com medo da minha mãe morrer, mas a vontade de ver o efeito era maior do que o medo de matar a população toda da cidade. Foi um escândalo na cidade, né? A mãe dele ficou horrorizada com essa brincadeira dele. deu uma surra nele daquelas, né? Eu era muito malandro, muito brigão. O meu irmão muito solidário comigo. Eu brigava, sujava a camisa de sangue, ele ia roubar outra camisa para mim, para minha mãe não perceber. O meu irmão mais novo que eu até hoje, ele que toma conta de mim. Eu sou uma espécie de tutorado dele, porque ninguém na vida confia muito em mim, não. Eu preciso sempre alguém me cuidando, me orientando. Ele era meu irmão, meu primeiro dia foi esse meu irmão. Tinha falecido os pais da mãe dele, da minha avó, e eles foram morar junto com os dois filhos, dois irmãos mais novos de minha avó. Então, ele é criado na infância pelos Silveiras, que ele define a família Silveira, muito religiosa, ele fala, Pio, Bestas e Pobres, que eles eram muito católicos, e ao contrário dos ribeiros, que eram extremamente mais fechados, e elitistas, e ricos, empresários, e mexer com água e pecuária, também inclusive tinham banco, fábricas de tecido importado na época do Rio de Janeiro, quer dizer, da Inglaterra, depois veio pelo Rio, e veio até carros de boi, até Montes Claros. E por volta dos 13 anos de idade, ele aproxima da família Ribeiro, e fica encantado com o Plínio Ribeiro, que era o irmão do pai, e que depois foi até deputado federal no Rio de Janeiro. Nessa primeira fase da infância dele, como na época, 24, início do século passado, a mulher não tinha praticamente direito nenhum reconhecido, a família paterna dele, que era a família influente, que era a família política, tradicional da cidade, a família Ribeiro, tomou todo o patrimônio que seria de herança dele e de meu pai. Minha avó só teve os dois filhos, e a única coisa que restou foi algumas ações do Banco Comércio e Indústria, que o pai era sócio e era ação nominais, que ficaram para os dois. E que minha avó depois, quando chegou na idade de fazer, de cursar faculdade, eles foram para Belo Horizonte e utilizaram essas ações para pagar o custeio deles em Belo Horizonte. E o Plínio era um aristocrata, um médico, que tinha uma grande biblioteca, e ele fica apaixonado pela biblioteca, e começa a ter interesse com a leitura, e começa a ler os gregos, e começa a ler tudo que tem da biblioteca, e se apaixona, e começa a forjar ali o intelectual que ele viria a ser depois. Ele já vai para Belo Horizonte, quando ele vai, já tem essa influência enorme de leitura, que já há uns quatro, cinco anos, ele já tinha lido muito na biblioteca do Plínio. e continua tendo esse interesse por isso, principalmente sobre a história da Grécia e outras coisas que ele vai descobrindo, outra literatura. E, inclusive, o Partido Comunista, que é um professor dele, Fabíaco Martins, que era professor da Escola de Medicina, que era um dos líderes do Partido Comunista, faz a cabeça dos dois, e os dois começam a militar. Ele era encarregado de uma célula política de motorneiros, que eram aqueles profissionais que dirigiam os bondes elétricos em São Paulo. E o que é que acontece? Como Darcy sempre foi um grande libertário, ele nunca envelheceu, a não ser fisicamente, ele acabou rompendo diplomaticamente com o Partido Comunista brasileiro, ficou à esquerda, mas era insuportável para ele a disciplina partidária. De repente, em 54, eu levei o susto da minha vida, o suicídio de Adolfo. Morreu sacrificado pelos interesses internacionais, contrários à emancipação econômica do Brasil, e por grupos nacionais, revoltados com o regime de justiça social, por ele instituído para amparar os pobres e humildes. Eu disse que é isso, não há mais drama. Esse homem vai criar a Light e vai criar a Petrobras. Em função disso, ele é levado ao desespero e se dá o drama mais tremendo da história brasileira. Um homem de 72 anos, da minha idade, às sete da manhã, aponta um revólver e arrebenta o coração. Foi o modo de virar. A direita teria tomado o poder. Lá sete teria sido presidente da república. Quem foi eleito foi o JK. Ele deu uma virada tremenda na política brasileira. Essa virada fez a minha cabeça. Eu aí comecei a pensar. Não é o meu papel tentar fazer o que é factível de melhor aqui e agora? Ele sempre foi envolvido com o destino de todos os homens, porque ele foi comunista durante a juventude. E isso fez com que ele tivesse essa visão de que ele tem um compromisso com o destino de qualquer homem no planeta. Sempre fui, em toda a minha vida adulta, um cidadão ciente de mim mesmo, como um ser dotado de direitos e investido de deveres. Sobretudo, o dever de intervir nesse mundo para melhorá-lo. Darcy continua, simultaneamente, ao estudo de medicina, fazendo várias cadeiras, não sei como chamava na época, seria hoje optativas, no curso de ciências sociais. E é reprovado em medicina. A partir daí, ele define que não era a carreira que ele queria e opta para fazer sociologia e muda para São Paulo e vai estudar na Escola de Sociologia de São Paulo. A Escola de Sociologia e Política congregou pessoas da área da sociologia, da antropologia. Na Escola de Sociologia e Política estava o Baldus, que era de origem alemã. O Baldus mandou uma carta para o Rondon, me recomendando. E, incrivelmente, o Rondon me adotou e me ofereceu que eu fosse trabalhar com ele para estudar os índios. Para mim era importante, porque eu ia com os índios, estudar os índios, tentar compreender, e através deles compreender o humano. Então, é uma coisa muito ambiciosa e eu me lancei nisso. O Serviço de Proteção aos Índios, que foi recriado nos anos 40, ele possuía uma sessão de estudos. Essa sessão de estudos era responsável pela memória visual, fotográfica, cinematográfica, sonora, das populações indígenas. E o Heinz Fortmann era o fotógrafo técnico de fotografia principal do SPI nos anos 40. E eu começo a trabalhar com o Fertmann como o meu cinematografista preferido. Eu me dei mais com ele que com outro. Então, fizemos duas expedições fundamentais. A primeira, grande, foi em 1949 e em 1950. Duas vezes nós fomos para fazer o filme do Cílio Surubus. Eu queria, e ele entendeu perfeitamente, eu queria um filme diferente. Até então, a tendência era filmar um índio no dia de festa. Era filmar um índio emplumado, um índio pintado. E eu disse, não, eu quero um filme diferente, eu quero um índio todo dia. O índio na vida é diária dele. Então o Fertmann entendeu perfeitamente. E nós fomos lá e selecionamos um casal, lindo casal. E foi com esse casal que, pela primeira vez, Cossó e a mulher dele, é que nós fizemos a rotina diária. Como acorda, não sai na roça, não sai na bolinha, não joga. Como vive, como toma um banho, como dá um banho na criança. Ele fez, por exemplo, a filmagem como o índio faz uma flecha. Nós levamos dias, porque o índio, o índio não sabia. Estava sendo filmado, ele nunca tinha visto um filme. Então, simplesmente, o índio ia fazer uma flecha e terminava a flecha. E o Fertmann filmava o que podia. Então o índio fez umas dez flechas, enquanto o Fertmann filmava para uma marca de lugar diferente. Porque eu não podia dizer, o índio, para essa flecha aí para filmar depois. Ele continuava fazendo, e ele em flechas diferentes. Ele mostra toda a habilidade extraordinária, que está nas mãos, na coordenação motora e ocular de um índio. Para fazer essa coisa que é uma flecha, tem que ser absolutamente sopesada, equilibrada. E que é capaz de voar reto, porque tem umas plumas colocadas na posição exata para dar a ela um movimento de rotação. Alguma coisa muito importante para se ver aí, que é o coçó. O tuchava coçó fazendo um fogo para o moquim. Moquim é o que se chama esse arranjo de varas onde assam. O veado foi cortado em postas, cortado com couro e com os ossos. E ele fica aí durante umas cinco horas, sendo cozido lentamente. E o ruim disso é que todo mundo anda meio faminto nessa época do ano lá. E todo mundo fica sentindo o cheiro daquela carne, assando sem poder comer. Porque os índios, só quando está completo, é que começam a dividir. Cada um se deita numa rede e recebe um pouquinho da carne com um pouquinho de farinha. Mas fica comendo durante horas. Os índios se ocupam durante o dia inteiro na aldeia. É claro que depois de uma caçada grande, dentro da sua rede para dormir, porque uma caçada exige muito trabalho. Mas as mulheres lá, como aqui, têm que fazer as tarefas diárias, de apanhar lenha, de apanhar água, de cuidar dos filhos. Mas muitas horas passam também as mulheres fazendo artefatos. E os homens cuidando de manter suas armas. Os mais velhos se especializam em fazer esse cesto, chama-se jamachim. Esses cestos perfeitos que usam para carregar carga. São cestos que usam para ir apanhar milho, mandioca na roça. As roças são muito grandes. E os índios têm sempre três roças. A que estão plantando para comer no ano seguinte. A que estão comendo agora. E a mais velha que eles já comeram, mas onde estão crescendo mamoeiros, cajueiros. Uma quantidade de plantas, plantas para fazer flecha, que chegam a crescer é na roça velha. E eles estão sempre cuidando de abrir um pedaço na mata para fazer a roça nova. A mandioca, que é uma invenção indígena, uma descoberta indígena, é uma coisa de formidável. É o único alimento que se guarda a si mesmo, não precisa de depósito. E os índios são sábios, porque além de deixar na terra até colher para usar, eles ao plantarem, replantam. Você vê, metem outra vez um pedaço da maníva, que é o caule da mandioca, para que ela volte a dar. Realmente é a planta mais fabulosa que jamais se inventou, porque tem uma quantidade de fécula que você não encontra em qualquer outra. E tem essa qualidade de não precisar ser depositada. E ela se deposita a si mesmo. Dizem que o trabalho das mulheres é carregar a carga. E do homem ficar com a flecha para defendê-la. Na verdade, essas divisões formais não existem. O homem sempre ajuda a mulher. É claro que a carga dela é mais pesada que a do homem. Mas ele vai à roça também, pega mais mandioca que a mulher, e na ida para a roça, só leva como arma o seu facão de trabalho. Não o seu arco e flecha, porque ele está aí, numa roça que fica pertinho da aldeia. Ela carrega sempre a criança até que ela possa integrar-se no grupo da aldeia, que ela alcance uns 4 anos. E carrega sempre nessa tipoia. É uma faixa de algodão que ela me apetece, colocada ao redor do corpo, e onde a criança aprende a andar. Com a segurança da faixa, vai ao seio, vai às costas, anda por onde quer. E ela tem que carregar a sua carga de mandioca, além de carregar o filinho. A mandioca colhida é levada para um rio, onde ela deve espubar, deve ficar durante uns 15 dias para fermentar. Porque esses rios fazem uma farinha que é fermentada, uma farinha com a mandioca que passou muito tempo dentro da água. Depois é que trazem, como está vendo aí, trazem essa mandioca pulpa, desfazem das cascas e colocam aí, uma espécie de canoa que existe, para desfazer os nós da mandioca. É o que ela está fazendo. E em seguida vai para a grande invenção indígena, que é o tipiti. Você vai ver um cesto flexível. É uma invenção formidável. Esse cesto flexível é esse daí, o tipiti. Quando ela enche o tipiti de mandioca, depois ela estica o tipiti de uma forma fantástica. E o tipiti arranca todo o sumo da mandioca, que é ácido hidrocianídrico. É um veneno feroz. Então a mandioca tem que ser levada a uma temperatura alta, mais de 70 graus, para se livrar desse veneno. Mas para não ter perigo nenhum, os índios arrancam esse veneno, atiram o veneno, através desse cesto flexível, que é o tipiti. O menino fica brincando ali perto e eu ficava com medo dele pegar aquele veneno e tomar. E ela disse, não, ele sabe que não é bom. Quer dizer, como ela nunca mente para ele, ela sempre confia nela. A mandioca passada no tipiti é depois passada nessa peneira, para ficar mais fina. Depois disso é que a mandioca vai ser torrada. Você vai ver, vai ser posta nesse grande forno, que a peça de cerâmica maior que os índios fazem, chega a ter dois metros de raio. É uma peça enorme colocar em cima de casa de copim. E aí, cada índia faz isso uma vez por semana. Aí ela passa toda a sua mandioca, torra, para converter em farinha, que é o principal alimento dos carraporos. A farinha já pronta vai ser guardada nesse paneiro, o cesto, lançando desde cima, para perder a fécula que ficou solta, para não ter perigo de fermentação. É daí que ela vai tirando diariamente, várias horas por dia, a farinha, que é a base da alimentação, o pão dos índios. Uma das formas principais de comer a mandioca é o chibé. É colocar numa cuia água na mandioca, na farinha, para que a farinha entumeça. E assim, deixa algum tempo, a mandioca começa a inchar, e ela fica bebível. Então, está o menino sabendo o que estiver pedindo, dá a minha parte, dá o que é meu. Está ele aí, olha, pedindo ao pai, e com a sua cuiazinha também, querendo tomar o que é dele, pôr na cuiazinha dele. Aí, não achou nada no dele. Vamos ver aí, coa só, nos ensinar como é que os índios tomam o chibé. É por goles, assim, grandes, é assim que tomam. Esse é o principal alimento, eu gostava muito. Cada manhã tomavam uma cuiona desse chibé. Mas é também muito boa banana, que vem da roça velha, já madurinha, amarelinha, e que são deliciosas. Fazem também cozidos, de milho, de várias outras coisas, mandioca, de batatas, de várias coisas. Esse é um xerimbabo, xerimbabo, quer dizer, um ente querido, um ser querido, como um irmão. É um bichinho, como esse canindé de uva, que é um papagaio amarelo. Da mata, trazem também frutos. Isso é bacuri o fruto mais gostoso da Amazônia. Realmente, quando chega alguém carregado de bacuri, é uma alegria. Na aldeia, todos se aproximam para pegar o seu. Inclusive as crianças, né? Pelo fato de ele ter sido um antropólogo jovem, né? Que fez suas primeiras pesquisas na nossa região pantaneira, tanto junto aos Terena, que é o meu povo, como principalmente junto aos Caduel, ali na região central do Pantanal. Ela foi fazendo com que a gente percebesse que nem todo homem branco era contra o índio, né? E, por outro lado, os nossos líderes mais velhos perceberam a importância de criar novas alianças com as pessoas que tinham uma visão. Naquele tempo não havia, por exemplo, a questão ambiental. Mas quando você demarcava, lutava pela demarcação das terras, que era o objetivo de fazer o governo se envolver mais na questão, e isso trazia para nós a ideia de que era preciso mostrar também que as águas do rio, os peixes, né? Os animais do campo eram importantes também para o equilíbrio daquela região. Ninguém viu os índios como eu, o Filas Boas. Ninguém viu como viveu com eles e não saiu encantado. Aquilo que é indianidade. Uma gente que pode nos ensinar solidariedade humana. Não há briga. Eu nunca vi um de quebrar a cara do outro. E também, na prática, foram esses índios que nos ensinaram a viver no trópico, a cultivar 100 espécies de planta. Nas roças, 45 coisas que vão do milho ao feijão, a tanta coisa a mais. E também, no mato, conservar ou cultivar fruteiras. Então, 100 plantas foram domesticadas pelos índios, tiradas da floresta do estado selvagem e postas em uso. Quantas árvores, quantas plantas nós domesticamos, com tantos botanos que temos, com tantos cientistas. Meu, que nenhuma, nenhuma. Então, essa herança foi tremenda, imensa. O projeto mais ambicioso que eu fiz de documentação indígena, e eu acho também o mais ambicioso do Fertmann, foi o funeral Bororo. Os Bororos têm o funeral mais trágico, mais terrível, mais dramático e mais belo do mundo. O Rondon teve a comunicação de que o Cadê tinha morrido, e me mandou fazer a documentação. O Rondon sabia como era. E esses índios estão sempre insistindo com o Rondon. Venha morrer aqui, Rondon. Só nós saberemos enterrá-lo. Só nós saberemos honrá-lo. Porque o Rondon era de ascendência Bororo. Então ele mandou a mim. Eu fui lá com a parede de gravação, em que o Rondon tinha um discurso em Bororo, para os Bororos, dizendo, olhem para ele, olhem para ele. Ele sou eu. Olhem, os olhos dele são meus olhos. Olhando para vocês. Ele está vendo vocês para mim. A boca dele, ele vai falar dele, a minha fala. Os ouvidos dele vêm me dizer que tudo o que vocês disseram é ele. Ele sou eu. Olhem para ele. Deixem ele participar totalmente da cerimônia do sepultamento do Cadê. E eu cheguei e tinha começado o sepultamento. Quando um grande chefe morre, eles fazem a cerimônia imenso, para que o mundo se equilibre, para o mundo poder sobreviver. O que é o mundo poder sobreviver. O que é o mundo poder sobreviver. Um filme raríssimo, um média-metragem belíssimo, sobre, segundo Darcy, um dos rituais mais dramáticos da nossa humanidade, do homem. Eu pude ter um convívio muito interessante com eles, porque foi um convívio em que eu fui objeto de estudo. Por exemplo, eles descobriram que a palma do meu pé era delicada, como a minha mão, ou como a mão deles. Como eles andam descalços, o pé é muito grosso, então, o que eles gostavam é ficar sentado na rede, pegar meu pé e passar na cara. Ficaram passando meu pé, assim, se acaricendo com meu pé, achando uma coisa perfeita. Depois, um dia, eu dei uma gargalada qualquer e mostrei o molar de ouro que tem aqui. Eles viram. Ah, foi um horror, porque passaram a meter a mão na minha boca, assim, para pegar o beijo de pedra que eu tinha. Pior é que eu tinha levado um cozinheiro, o Cesário, um cozinheiro preto. Eles nunca tinham visto um preto. Ficaram entusiasmados. Mas lavaram preto várias vezes com areia, para ver a pintura se clareava um preto, o Cesário. Nos 40 anos de convívio com os índios e luta pelos índios também, há uma coisa que eu me orgulho muito, que eu fiz. Foi ajudar a criar o parque indígena do Xingu. Me preocupava, assim, o Xingu, aquela sociedade fantástica que eu descrevi, com aqueles povos de línguas diferentes, que mantiveram o convívio entre eles. Se deixasse a civilização entrar lá, entre as suas aldeias, eles seriam de liquidade, teriam desaparecido. Então, eu tinha uma ideia de procurar Getúlio Vargas e apresentar a eles um trabalho que estava sendo feito com os irmãos Vilas Boas, que tinham chegado lá e eles tinham também um bom contato com os índios. E eu propus ao Getúlio o seguinte, eu não podia dizer a ele para dar terra para um zíndio, para dar uma propriedade ao zíndio, que eu queria muita terra. Então, eu disse a eles, olha, eu dizia, o presidente, olha, presidente, se fizermos um grande parque aí, e o parque que eu proponho de 4 milhões de hectares, para esses índios, que eram menos que 3 mil, se fizermos um grande parque, será um modo de reservar um pedaço da natureza brasileira. O Getúlio concordou, e concordou, então, em dar 4 milhões de hectares a 2 milíndios do Xinguo. Entregar a eles para eles cuidarem, para existirem no futuro. O que estava fora disso virou tudo passagem. Qual é a vantagem? Você tira uma floresta que pode existir e que é uma coisa pujante, milenária, que está ali, para pôr capim. Já tem capim demais por aí. Então, o Getúlio concordou e foi criado o parque do Xinguo. Para aquela época, esse tipo de modelo foi muito importante, porque conseguiu, de certa forma, transformar o parque indígena do Xinguo num centro sagrado da vida indígena e do meio ambiente que envolve aquela região. O melhor do meu trabalho, talvez, é a criação do Museu do Índio. Foi realmente uma coisa linda levar o Rondon, que se emocionou muito vendo o Museu do Índio, que foi o primeiro museu no mundo projetado para lutar contra o preconceito. O preconceito contra o índio. Descreveu o índio como antropal, canibal, preguiçoso, violento, mau, ruim e feio. Era preciso mostrar os índios como contemporâneos e não como passado. E não como selvagens ou pessoas sem habilidades para beleza, como os índios de fato são. Ou seja, o saber que os índios têm, o conhecimento que eles têm sobre a floresta, o meio onde eles vivem, suas músicas, seu artesanato, sua arte plumária. Então, mostrar como estes são povos com um saber desconhecido por nós, com uma beleza, com uma profundidade não esperada. Primeiro dia de Juruna no Congresso. O brasileiro, talvez, tem cabeça muito pouco, cabeça muito pequena, não é muito carecido. Então, cabeça muito curta. O brasileiro, que aceita mais a consciência importada, a linguagem importada, ele não quer saber a vida do índio. Ele não quer saber a consciência do índio. A convivência cordial é um talento indígena. E há muitos talentos mais. Como todas as sociedades, as sociedades indígenas estão muito ocupadas, todo o tempo, em formar as suas crianças. E tem um amor para as crianças, que é fantástico, na aldeia. Eu sempre estava assustado, dizer, olha esse menino, pequenininho de dois anos, andando na aldeia, no meio de fogos, porque tem uma fogueirinha debaixo de cada rede, porque de madrugada faz frio. Ela disse, ele sabe o que é. Ninguém enganou ele, ele experimentou que ele é quente, não é bom. Isso de tratar as crianças com respeito, mas de deixar que ela desenvolva a sua própria personalidade. A paciência que tem com a criança, o amor que tem com as crianças, é a primeira educação. Amá-lo, para ensiná-lo também a amar as pessoas. Ele vai lá e bebe nessa cultura, constrói o museu para refletir sobre isso, e, segundo ele, passa os dez anos mais felizes da vida dele, e que se humaniza e lava o olho para ver o povo brasileiro, o país, de forma diferente. Ele dizia que ele tinha dois santos, Rondon e Anísio. Meu santo Rondon, que o ensinou a amar os índios, a respeitá-los e a assegurar o seu direito à sua própria cultura. E Anísio Teixeira, que o havia trazido para a educação e mostrado como era possível transformar esse país através da educação. A relação se deu entre os dois, principalmente no INEP, onde ele conheceu Darcy. E ele sempre disse, Darcy, de que muito que ele aprendeu da escola de horário integral e tudo isso era uma proposta que vinha de Anísio Teixeira. Nós nos amamos a vida inteira, nos identificamos muito um com o outro. Eu passei o seu principal discípulo e o principal colaborador de Anísio. Eu tive que entrar na educação, primeiro trabalhando com o Anísio, como o segundo de Anísio, na defesa de uma escola pública honesta e boa, que era a nossa tese, contra a posição de Dom Helder Câmara, de Carlos Lacerda, que defendia uma escola privatista, que o dinheiro da educação fosse dado para a escola privada. Era um antagonismo muito sério. Ele vê a educação como um desafio político, da forma de transformação da realidade brasileira. Anísio o convence que a forma mais efetiva era mudar os homens, para depois mudar a sociedade. E aí monta um grupo também grande de intelectuais. Ele muda para o Rio de Janeiro, já estava lá com a SPI, mas aí vai trabalhar no Ministério da Educação com a Anísio. E coordena as primeiras pesquisas sobre a realidade da educação no Brasil, a partir desses dez escritórios que é montado nas principais capitais brasileiras. O engajamento dele com a Anísio Teixeira, com essa luta pela escola de tempo integral, foi fundamental também no direcionamento dele para uma visão maior das missões que o Brasil tem. É a questão da reforma agrária, a questão da ocupação do solo, um compromisso com a diversidade e as potencialidades que o Brasil tem hoje. Darcy herda de Marx aquela ideia que ele enunciou de que a filosofia não deve ser contemplação, mas deve ser instrumento de transformação do mundo. Os filósofos até aqui interpretaram o mundo. O que urge é transformá-lo. É o que ele fez na sua dimensão de homem político. A luta para criar a liberdade brasileira foi terrível, porque havia oposição também. Então eu tinha que atuar muito junto ao presidente. Só uma universidade pode dar à Brasília a cultura, o saber. Uma universidade autônoma, em que os professores podem assessorar ao poder público, porque são insubornáveis. Uma universidade capacitada a dominar o saber humano. Na criação da Universidade de Brasília eu ficava impressionadíssima. Era uma coisa muito bonita, porque o Anísio Teixeira, aquela figura calma, dizendo as coisas pausadamente, o Darcy, aquele turbilhão, porque ele pensava mais rápido do que ele falava, então trombava nas palavras e dizia coisas belíssimas. E a pessoa ficava assim meio assustada. De repente o Anísio falava, não, não. Ele vai ficar uma coisa linda. Linda, porque todos os dois muito, muito competentes, muito inteligentes, mas com um caminho diferente, porque vieram de caminhos completamente diferentes, e o intelectual também era diferente, mas ambos de uma janela altíssima, pensando altíssimo e vendo o mundo de uma maneira muito bonita. Ele cria a Universidade de Brasília, que era a principal filha, digamos, do Darcy, era uma universidade para pesquisa, para se envolver exatamente com os estudos que o Brasil exigia de toda a intelectualidade e os especialistas do Brasil. Quando ele estava criando a Universidade de Brasília, ele ligou para o Roberto Salmeirão, a gente toda que estava lá fora, no telefone ele dizia, vocês já tiveram esse privilégio, vocês têm que voltar para o Brasil. Não fiquem pensando em dinheiro, porque iam ganhar um décimo do que ganhava lá fora. Não fiquem pensando em dinheiro, não pensem no Brasil, e nos jovens brasileiros. Nós precisamos dar uma força a esse país, a esses jovens, para fazer um Brasil bonito. A hora que está criando a Universidade de Brasília, ao mesmo tempo tinha que ter o apoio do governo federal. E ele começa a conviver com grandes intelectuais, que ele tira a gente de todos os outros poderes, Vitor Nunes Leal, Hermes Lima, que depois vira primeiro-ministro, e com a classe política também, Tancredo. Ele começa a conviver com esses grandes intelectuais, mas que estavam em outros poderes também. E que começa a chamar todo mundo para conhecer, se envolver e apresentar propostas para a criação da Universidade de Brasília. O Niemeyer, para a parte de arquitetura, junto com o Lelé, o Vitor Nunes Leal, e todo mundo na parte de direito. Em cada área, ele vai selecionando o que tira melhor. Era uma beleza o que ocorreu no setor das artes, da música popular, do cinema. Tudo floresceu no Brasil. E nós todos estávamos cheios de entusiasmo. Todos acreditavam, competitavam, que o Brasil ia dar certo. A juventude também está muito identificada com o país, achando que ia dar certo, que o Brasil ia dar um grande passo. O governo Jango também teve incorporado alguns dos melhores empreendedores brasileiros. Rio Grande do Sul. Brizola desapropria 20 mil hectares de terras improdutivas e as distribuiu a 10 mil agricultores da região de Sarandí. A reforma agrária feita em termos da reforma da nossa Constituição, indo ao encontro dos anseios da nação, vai proporcionar mais do que qualquer outra medida ou providência. Essa tranquilidade que nós todos reclamamos, que a reclamamos em benefício do desenvolvimento no nosso país. Foi aprovada pelo Congresso, foi mandada pelo Congresso, que era, nenhum brasileiro é listo ter terras improdutivas. E na época, como todos os latifundiários eram improdutivos, eu falo assim, o latifundiário só poderia, o proprietário de terra, só poderia ter o dobro de reserva do que ele produzisse. Então, se ele tivesse 100 hectares, se ele produzisse 50, os outros 50 ficavam intocáveis. Mas que se mais de 50% da área fosse improdutivo, a qualquer brasileiro era listo cercar, pedir para cercar até 100 hectares e produzir naquela terra. E a título de indenização de aluguel da terra para o proprietário, pagaria 10% da produção. O controle do capital estrangeiro chegou a ser aprovado na Câmara e no Senado, como lei de remessa de lucros, que o Jango regulamentou. Um dos meus orgulhos é ter sido o chefe da Casa Civil do presidente João Goulart. O Derski foi um grande chefe da Casa Civil. O Derski era um homem universal, tinha conhecimento praticamente de tudo. E ele tinha a simpatia de arregimentar as pessoas. Eram poucas pessoas que estavam chamadas para uma posição de poder. E pessoas com a visão moderna, com a visão de esquerda. Pessoas marcadas com o sentido de nacionalidade, de patriotismo, de vontade de fazer esse país dar certo. E é o lado do povo pelo progresso do Brasil. E ele se engaja nisso. E passa a atuar de uma forma muito mais ampla nas questões das transformações necessárias do país. Então, acho que aí foi um engajamento político mesmo dele. Ou seja, eu sou um homem político. Para estar neste mundo, eu tenho que estar também comprometido com as transformações necessárias, políticas. Na época que ele era chefe da Casa Civil do Jango, ele tinha uma atitude bastante inconformada com relação à situação do país. E muito identificado com o pessoal que lutava por reforma agrária, que lutava pelas reformas em geral. E ele não teve pejo nenhum em sair da torre de marfim acadêmica e entrar na vida política com toda a sua grandeza e toda a miséria da vida política do cotidiano. Ele foi ministro da Educação, ele foi chefe da Casa Civil, no momento especialmente turbulento do Brasil. Ajudou a coordenar um projeto que seria um projeto de futuro. Poderemos estimular o investimento de capital estrangeiro se dermos a esse mesmo capital uma compensação justa. Quando eu falo justa, é exatamente para expressar o pensamento do país de justiça. Ela não pode ser também, não pode obter também lucros excessivos. Lucros que a enriqueçam muito depressa em detrimento do interesse nacional ou a custa do empobrecimento do país. Por isso desejamos encontrar um termo justo em que elas tenham a remuneração justa, razoável pelo seu capital, que possam obter lucros, mas que, se dedicando a atividades de interesse nacional, esses lucros possam também trazer benefícios ao país. Ele sempre disse, e eu acho que ele estava certo, que o governo do Jango foi derrubado pelas qualidades e não pelos defeitos. O derrubado do Jango foi esquematizado lá fora, o governo americano, com gente aqui de dentro, praticamente toda a elite nacional. E Darcy Funtz que resistiu. Resistiu o quanto ele pôde. O Brasil não pode seguir o caminho vermelho. Se falharmos agora, não teremos uma outra Cuba, mas sim uma outra China em nosso continente americano. Creio ser este o momento oportuno para fazer um convite oficial a do lar. Na pauta, sugiro uma visita à nossa base aérea de Ofland, em Lembraska. O Brasil não pode seguir o caminho vermelho. O Brasil não pode seguir o caminho vermelho. regra få. Deus, geehrte, às vezes, em Sapiennes, ao longo do ano, que ele preenche o governo do Rio ator. O governo com o povo. Deus, quer, também o povo. O povo, que ele atende o povo, e que também sou o povo perfeito. Deus afirma seus propósitos e abalades, de lutar, de lutar com todas as suas forças, pela reforma da sociedade brasileira. Não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral anta, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo pelo progresso do Brasil. Quando se criou aquela situação do golpe, que os militares se levantaram, o quarto exército se levantou em Belo Horizonte e marchou na direção do Rio de Janeiro, e aí começou o movimento do golpe mesmo, a derrubada do João Goulart. O Jango estava empurrando para que esse caminho não ocorresse, para dar soluções, para concatenar, para dar terras. O Brasil seria outro hoje se o projeto de reforma agrária que apresentamos ao Congresso, a 15 de março, tivesse sido aprovado. O golpe, então, se articulou como um golpe estrangeiro, financiado pelos norte-americanos e por outras potências, subornando generais, subornando políticos, todos sabendo dos escândalos nessa casa do IBADE, da quantidade de dinheiro que foi posto na mão de deputados e senadores, que aceitavam ser coniventes com o princípio deles, que era manter o Brasil tal qual é, porque era lucrativo para eles, era bom para eles, indiferente à sorte do povo. Aí o Jango determinou que o Cruel fosse em direção a Juiz de Fora para combater as tropas do Mourão, o que era uma brincadeira, porque as forças do segundo exército eram infinitamente maiores do que o contingente de Juiz de Fora. Só quando, de repente, o Cruel, que era amigo do Jango, amigo pessoal do João Goulart, companheiro dele, fez uma exigência, dizendo que ele ia com as tropas em direção a Juiz de Fora, desmontar o Mourão, desde que o João Goulart desse uma declaração, dizendo que ele era contra o comunismo. Isso tinha uma declaração que era, para o Jango era, machucava o Jango, quer dizer, ele deixava ele numa posição muito humilhante e ele não quis assim. Atenção Brasil! Atenção Brasil! As tropas do segundo exército, sob o comando do general Cruel, já sitiaram o estado da Guanabara. Convocamos uma reunião de intelectuais na UNE, naquela noite, gente de tudo quanto é área, de cinema, de teatro, de escritores, de jornalistas, e fizemos um grande debate e uma manifestação de apoio ao governo. Já por volta de meia-noite, meia-noite e pouco, nós tivemos notícia da adesão do general Cruel, que era comandante do segundo exército. Na realidade, foi um golpe perfeitamente articulado, coerente, que, eu digo, ideologicamente vinha de antes, e que está totalmente enquadrado na chamada doutrina de segurança nacional, elaborada e posta em prática pelo Pentágono norte-americano. O golpe se deu, inclusive, com o golpe do parlamento. É o presidente do Congresso Nacional, o senador Auro Moro Andrade, que deu o golpe, fazendo a parte dele junto com a parte do golpe militar, que as forças armadas davam naquele instante. Há sob a nossa responsabilidade a população do Brasil, o povo, a ordem, assim sendo declaro vaga a presidência da república. Tivemos uma noite muito grave aqui, no Senado, sobre a presidência de Auro Moro Andrade, que declarou vaga a presidência da república, embora Darcy Ribeiro tivesse feito um ofício dizendo que não estava vaga, que o Jango estava no país. O Jango estava em Porto Alegre, na casa do comandante do Terceiro Exército, em lugar certo e sabido. Então ele praticou de uma violência e o Congresso participou dessa violência. Então vai um grupo de seis ou sete pessoas ao planalto, inclusive o Masili. Está tudo às escuras, porque o último a sair de lá foi o Darcy Ribeiro, que era chefe da casa civil do Jango. E deixou aquilo abandonado. E eles não sabiam, já era tarde, não sabiam exatamente onde eram as luzes, para poder acender as luzes. Masili, o presidente da república, já em exercício, proclamado pelo presidente do Congresso, o Paulo. Muito bem. Então estavam procurando a luz. E de repente um isqueiro salvador foi aceso e conseguiram localizar. E quem acendeu esse isqueiro foi o adido militar da embaixada americana. O Darcy ficou em Brasília e resolveu organizar a resistência lá no Palácio do Planalto. Só que depois não deu em nada e ele terminou tendo que abandonar a tal resistência ao golpe. Porque o golpe já estava realmente consumado. Nós fomos ao aeroporto, ao passar para o aeroporto, levando o presidente João Goulart, que ele ia embarcar para Porto Alegre. Isso é noite já do dia 1º de abril. Praticamente o Rio de Janeiro já tinha caído, o São Paulo já tinha caído. Quando nós voltamos, nós sentimos que o aparato já se tinha formado de conspiração para que o Congresso Nacional tentasse votar o impedimento do presidente João Goulart. É preciso corrigir a data. O golpe mesmo, a ocupação do governo, foi no dia 1º de abril. Não, foi 31 de março. 31 de março, o dia de abril era uma data neutra. E 1º de abril não é data neutra. Eles ficaram com receio de que aquilo virasse a uma gargalhada. Porque, você sabe que a gargalhada tem um grande poder. Uma gargalhada bem dada derruba o governo. Consta, segundo testemunhas, que no dia 1º de abril de 64, estava o Darcy no gabinete do chefe da Casa Civil. Deram-lhe uma arma para se defender quando o Palácio do Planalto fosse invadido. E, certamente, o Darcy não sabia nem manejar essa arma. E alguém mais sábio disse, o Darcy, esquece esse negócio, vai embora. Não vai ficar aqui para enfrentar tropas porque você está sozinho. Pega o avião e vai para o exílio com o Janko. E foi, felizmente, o que ele fez. Rubens Paiva foi quem montou a logística de que, cumprindo a deliberação coletiva dessa reunião nossa, de que nós, os que não tínhamos mandatos, nós éramos membros do Executivo, Darcy e eu, nós iríamos para o Rio Grande. Então, o Rubens montou a nossa saída. Um aviãozinho, um teco-teco de lona e tal, monomotor. E Rubens nos levou, a mim e a Darcy. Nos levou na madrugada do dia 4, do dia 3 para 4. Nos levou na madrugada para o aeroporto de Brasília. Nós nos escondemos lá numa moita. E veio o aviãozinho, na hora em que o aeroporto abria os seus voos ordinários, veio contratado pedindo autorização para ir a uma cidade de Goiás aqui. E ao invés de ir para a cidade de Goiás, nós nos dirigimos na busca da fronteira do Mato Grosso com a Bolívia. E escutamos o noticiário em que se anunciava que o presidente João Goulartes acabara de descer no dia 4 de abril. Acabara de descer ontem, 4 de abril. O presidente João Goulartes acabou de descer no aeroporto de Carrasco, em Montevideo. E pediu asilo político ao governo uruguaio. Nós tomamos a direção do Uruguai. E fomos descer lá no Uruguai. Uma coisa interessante, que Darcy sai daqui dia 3 de abril. Ele é o último a sair, porque até dia 3 de abril ele fica. Brizola já tinha saído fora, já tinha saído, todo mundo tinha saído fora. E ele fica dentro do balaço, tentando resistir. Só no último momento que ele vai embora e foge para o Uruguai. Aquela era a minha hora de chumbo. Hora que eu preferi estar morto a sofrê-la. A hora do derrotado. Não disse palavra. Lá fiquei mudo, me roendo. Nem pensar ordenadamente pensava. Só sentia uma dor surda, que retezava meus músculos, estirava meus nervos e me deixava pronto para disparar. Para onde? Para nada. 1964. Eu era o segundo homem do governo. Do governo do Jango. Eu era o chefe da Casa Civil. Vocês podem dizer, é responsável então porque ajudou ele a cair. É. Teria responsabilidade. Mas aquele governo tem a dignidade de que foi o governo do Brasil que o maior número de intelectuais chamou para o poder, para a presidência e para ajudar o Brasil. Foi o governo que mais seriamente tentou passar o Brasil a limpo. Diziam que o Jango era um comunista. Não era. Ele criava 20 mil cabeças de gado, engordava 20 mil cabeças de gado por ano. Tinha muitas fazendas. Uma delas de 80 mil hectares. Só que ele dizia, com 10% das propriedades nossas, nós podemos dar, criar 10 milhões de propriedades de 30 hectares. E se tivermos 10 milhões de propriedades, a propriedade está muito mais defendida. E é claro que a classe rural brasileira, a UDR de então, se exasperou contra. Mas o principal que fez com que os Estados Unidos mandassem derrubar, o ruim de conspirar com os Estados Unidos é esse. Você conspira, viu, Rosi? Depois de 20 anos eles contam tudo. O lindo João já contou tudo, já abriu seus arquivos. Então sabe como eles mandaram frota com navios, com armas, com munição, com mantimento, para Espírito Santo, para invadir o Brasil, para socorrer Minas Gerais. Mas aceitaram fazer o Vietnã no Brasil. Podia não ter tido uma guerra civil com a morte de um milhão, dois milhões, três milhões de pessoas. Quem não quis lutar foi a esquerda. Eu até achava então que se devia brigar. O Jango não quis aceitar a briga, preferiu o exílio. Mas veja, nos momentos em que surge uma possibilidade de passar o Brasil a limpo, de dar uma virada, a direita se articula toda e impede que o esteja feito. E isso sistematicamente. O presidente João Goulart renunciou, porque ele não queria derramamento de sangue. Esse é o ponto. O governo do Jango, conciliador, persuasório, incapaz de violência, que eu baixo mesmo, às vezes, que ele podia ter um tom de violência um pouco maior, porque ele é um crime maior do que perder o poder. Mas não era da natureza do Jango. E a preocupação dele não contribuiu de forma nenhuma para uma guerra fratricida em que podia morrer um milhão de brasileiros. Ambassador Gordon e o governo americano welcome the change. This is headquarters for 1,200 americans on government service throughout Brazil. Their objective is to keep the most important nation in Latin America firmly committed to the West. Nós devemos olhar 64 e dizer que nunca mais se repita isso. Que nunca mais se repita. Os primeiros meses de exílio são terríveis, porque todas as pessoas estão vivendo no Brasil ainda, mentalmente, e não vivendo exílio. Eu era obrigado a viver lá, porque já era professor da universidade na primeira semana. Tinha cento e tantas pessoas intelectuais que trabalhavam comigo. Quando exilado pela ditadura militar, Darcy aproveitou esse período para um mergulho na América Latina, que, de certa forma, foi um prolongamento do seu mergulho no interior do Brasil. Era comum, em nosso continente, viver olhando para o hemisfério norte e dando as costas aos vizinhos sul-americanos. Darcy não era assim. Hoje, o sonho da Irmandade Continental tornou-se muito mais nítido com a existência do Mercosul e da Unasul. Um sonho de Darcy, um sonho desse novo Brasil. Imediatamente, ele é contratado, porque já era conhecido o trabalho que ele tinha feito pela criação, foi muita repercussão da Universidade de Brasília, ele é convidado pelo presidente do Uruguai para reformar a Universidade do Uruguai, a Universidade Federal, a Universidade Oriental do Uruguai. Encontrei-me no Uruguai, exilado. Vinha de ter tido muito poder no Brasil. Eu estava tentando passar o Brasil a limpo. E nos derrubaram. Minha sensação exilada é de que tinham me cortado as mãos, os pés. E eu me dizia, por que o Brasil não dá certo? Por que não deu certo? Estava tudo tão próximo da gente fazer transformações fundamentais. E fracassamos outra vez. Por que? Por que fracassamos? Fracassei em tudo o que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei fazer uma universidade séria e fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei. Mas os fracassos são minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu. Logo depois do Uruguai, tem um momento da vitória de Allende. E Allende, quando Darcy está no Uruguai, Allende faz algumas visitas a ele. E no debate, como é que foi o golpe no Brasil? Eu queria entender. Allende era um grande intelectual. Porque as pessoas não percebem isso. E Darcy discute minuciosamente, durante dias com ele, por que não deu certo o processo brasileiro, que tinha tantas virtudes, tantas propostas interessantes, que não deu. E como é que foi a intervenção? E questiona ele e tenta compreender como é que ia ser esse processo. E quando Allende assume o governo, convida Darcy para trabalhar com ele. Darcy fica trabalhando ao lado, numa sala, ao lado do presidente Allende. Inclusive, desenvolvendo vários projetos para o governo e alguns discursos, rediz vários discursos também para o presidente Allende no Chile. Isso dá ao Darcy também uma visão de fora e maior. É onde ele consegue, é no exílio, construir a teoria dele de antropologia da civilização, vendo o país de fora. Esse afastamento, então, foi importante para que ele construísse esses cinco volumes de teoria da antropologia da civilização. Ele, no Uruguai, ajudou a reformular a Universidade Uruguaia. Ele, no Peru, ajudou a pensar na reforma agrária do general Velasco Alvarado. Ele foi assessor do presidente Salvador Allende no Chile. Por onde ele andou, ele mexia nas coisas, com dois olhos. Um olho onde ele estava e um olho no Brasil. Porque dos dois olhos vinha a visão dele de América Latina. Fernando Gasparian, que era dono da editora Paz e Terra aqui no Rio, apareceu lá em Lima e convidou o Darcy para almoçar. E o Darcy me convidou e nós fomos almoçar juntos lá. E, no meio da conversa, o Darcy virou para o Gasparian e falou, olha, o Goulart está escrevendo um livro sobre Augusto dos Anjos. Você vai ter que editar o livro, que vai ser um livro brilhante e tal. Você vai ter que editar. E você adianta logo um dinheiro aí por conta do direito autoral. E o Gasparian ficou meio sem jeito, né? Aí me deu 100 dólares lá. O que chegou numa hora muito, embora eu via no exílio sem dinheiro, sem trabalho, sem nada. E a verdade é que aí eu fui obrigado a escrever o livro, né? E uma das coisas interessantes que Darcy encontra no Chile é o Oscar Varsarvis, que era um grande intelectual argentino, que era filósofo e matemática, que desenvolve um modelo de que Darcy falava que era o modelo para perfeiçoar o socialismo. Darcy começa a desenvolver esse modelo. E aí tem a eleição também do Velázio Cavararo no Peru e chama para ele, que era um militar, um general extremamente nacionalista, e que convida o Oscar Varsarvis e o Darcy para desenvolver isso. Quando eles estão desenvolvendo isso lá, o Darcy tem um câncer. E aí começa outro período da vida dele, que ele vai para a França, e para ser tratado e pede para voltar o povo brasileiro. Ele falou, já que eu vou morrer, que era câncer de pulmão. Só 5% ainda hoje se salvam de câncer de pulmão, é um dos mais agressivos câncer que existe. Ele passou muito mal lá. Ele passou muito mal, ele estava muito fraquinho, muito fraquinho. Quem salvou ele foi o Zeni Ventura. O Zeni Ventura saiu de Frankfurt, desceu em Paris, e quando ele olhou na estação, parece, ele viu uma pessoa sentada no posto, como se estivesse frágil, assim. Desceu do trem e quase caiu, assim. Ele foi ver o Darcy, veram. Estava passando muito mal, o Darcy levou para o hotel, o Zeni levou para o hotel, cuidou dele e tal. E ele voltou para o Brasil. E ele, só depois de passar para a junta médica, conferir, os militares, conferir que o diagnóstico não era falso, que tanto quando ele chega no Brasil para fazer o tratamento, tem que tirar, fazer todas as chapas de novo, para confirmar que eram as mesmas, que não tinha substituído uma chapa pela outra. E vem para ser operado aqui no Brasil. Fica aqui quase seis meses se recuperando, e sendo seguido pela polícia política. Onde é que você vai, o que é que você vai, quem está entrando, conferindo documento na porta de apartamento, não só no hospital, depois que ele vai para o apartamento. E querendo mandar ele embora, porque ele não morreu, então tem que ir embora, porque acharam que ele ia morrer. No dia 17 de junho de 1979, se realizou em Lisboa um encontro de trabalhistas vindos do Brasil e trabalhistas exilados, que estavam pela Europa e Estados Unidos e México. E nesse encontro, o objetivo era tratar de reorganizar o Partido Trabalhista Brasileiro, ainda no exílio, porque estavam prestes a que houvesse abertura política no Brasil, a anistia política ia ser promulgada, e, portanto, os exilados retornariam. Fizemos, então, um encontro de Lisboa, ajudados, patrocinados pelo Partido Socialista Português. Eles nos cederam até a sede deles para realizar um encontro com trabalhistas que foram daqui do Brasil e que se encontravam noutros países também, que procuramos concentrar. E saiu de lá uma decisão que está aí na nossa história do Partido, a chamada Carta de Lisboa. Reconhecendo que é urgente a tarefa de libertação do nosso povo, nós, brasileiros que optamos por uma solução trabalhista, nos encontramos em Lisboa. E se o fizemos fora do país, é porque o exílio arbitrário e desumano impediu este encontro no lugar mais adequado, a pátria brasileira. A tarefa de organizar com o nosso povo um partido verdadeiramente nacional, popular e democrático, é cada vez mais premente. Não desconhecemos as permanentes tentativas das forças autoritárias de esmagar os movimentos dos trabalhadores. Mas o repositório de coragem, dignidade dos trabalhadores, fez com que eles não se dobrem nem se iludam. E com eles, estamos nós, trabalhistas. Nós começamos a um movimento para restaurar o trabalhismo. Ele redige o estatuto do PDT, ele que faz o estatuto e que pega e convence o Brizola a ir para a social-democracia, para a internacional socialista, e que apresenta os grandes intelectuais na época que Darcy conhecia por causa do trabalho dele, que é o Willi Brante, o Mário Soares, e que aproxima Brizola e desse pessoal na criação do partido e logo depois retoma a vida política em 82. Depois do passado, ele se elegeu o vice-governador do Leonel Brizola aqui no Rio de Janeiro. Aí começamos o grande programa do CET, que discutimos muito, tomar as ideias mais caras a mim do tempo do Anísio. E eu pensava fazer como o Anísio estava fazendo, escolas parque, escola clássico. A criança passaria quatro horas na sua escola comum tendo aula e mais quatro horas numa escola parque em que ele teria estudo dirigido, em que ele aprendia a usar as mãos, em que ele fazia ginástica, em que ele comia mais uma refeição para dar a escola de tempo completo que é a escola do mundo. No mundo inteiro não existe escola de turno. e a sua invenção brasileira e a criança que vem de uma família que não teve escolaridade prévia, que não estudou, uma criança que não tem casa, a escola, dá exercício de fazer em casa uma bandaneira, esperar que ele tenha quem ajude é um absurdo. Ela não tem quem ajude e ela fracassa na escola. A gente que estudou, o CEP, eu vou abrir o portão aqui para te mostrar, tá? Vem cá. Vem cá. Olha lá, olha lá a quadra. Tá vendo? Olha a quadra. Vamos lá, eu vou te mostrar, vamos lá para a chacoada. A gente chuta a bola aqui, aí a gente dá um bico que joga a bola lá, tá vendo? Lá, olha o gol. Ali é tia com o filho dela, tá vendo? Ali. Ali. É. A opção de livro, tá vendo? Tá vendo? É, é lindo. Tia, depois acerta aqui. Aqui, a opção de livro aqui também. Ó. Isso daqui a gente lê historinha. É com leção. Vem cá. Vamos lá na minha sala. Ah, meus colegas tudo subindo. Vai para a sala? Aí a gente tem a opção de rampa, né? Na minha sala tem a porta amarela. Vamos lá ver. Aqui, ó. Mesa. Ali meus colegas. Todo mundo. Ali minha professora. Aqui os desenhos que a gente faz. Aqui é a tia. Tia. Vem cá. Aqui, eles trabalham bonito, né? Aqui é a porta. A gente faz dever. A tia passa dever aqui pra gente. É piada. Ah, essa daqui é a nossa tia. Essa daqui também. Tudo bom? Aquela dali, aquela dali. Que é de lá. Eles fazem comida pra gente comer. Que? Beba a bocada. Que é não? Nossa. Bebe. Que é não? Vai só comer bem, filha. Vai ter feijoada. Ele quando foi vice-governador aqui do Estado do Rio, com o governador Leonel Brizola, ele fez coisas absolutamente revolucionárias, que na época foram ridicularizadas, foram criticadas pela própria esquerda, ou uma pseudo-esquerda, e deixou marcas definitivas. Se depois o CIEP foi abandonado, a culpa não é do Darcy nem do Brizola. Os dois diziam, em 1982, ou o CIEP ou essas crianças de rua vão ser a tragédia do Brasil do futuro. Os CIEP foram abandonados. Os CIEP foram abandonados. E com o CIEP foram abandonados as crianças de rua, que são uma das tragédias sociais desse país. Talvez o CIEP não salvasse todo mundo. Agora, sem ele, certamente, essas crianças iam estar condenadas. Já não são crianças. Estão traficando nos morros. Embora tenha sido fundador da Universidade de Brasília, seu primeiro reitor, um homem do ensino superior, a gente vê Darcy Ribeiro muito mais pelo que ele fez pela educação de base com o CIEP, a ideia de uma escola onde as crianças chegam cedo, estudam, almoçam e fazem atividades físicas, esportivas e atividades culturais ao longo de todo o dia. Essa foi uma realização de Darcy Ribeiro que, a meu ver, é tão ou mais importante do que a Universidade de Brasília. A ideia inicial do CIEP, eram 300 CIEP, depois se pensou-se nos 500 CIEP, para que todo município do estado do Rio de Janeiro tivesse pelo menos um CIEP. Naquela ocasião, eu acho que nós chegamos a implantar mais de 100 CIEP, se considerar o estado do Rio de Janeiro todo. O prédio era entregue, era necessário mobiliá-lo, era necessário lotá-lo de professores, era necessário promover a sua matrícula, era necessário contratar todos os profissionais que seriam necessários para essa escola e cada processo desse, eu dizia que a gente tinha montado uma máquina de montar a escola. Então, fazia parte da equipe de elaboração, de operação e realização do CIEP e com outras pessoas que trabalhavam na parte de preparação dos professores, enfim, fazia essa composição. Ao mesmo tempo que se criava o CIEP, chamou o Niemeyer para construir o prédio, ele tinha a concepção dessa escola que tivesse um espaço grande para que as crianças pudessem efetivamente ocupar o espaço, que tivesse oferecer essas crianças oportunidades variadas, desde a aula formal, até a possibilidade da arte, do artesanato, do canto, da música, e ele tinha, então, os animadores culturais. Aí vem com uma outra concepção de escola, bastante diferente daquela que até então tinha predominado na história do Brasil, a não ser a experiência de Elisa Teixeira, que já na Bahia, ele já começou a ideia da escola de horário integral. Esse processo durou até 1994, né, dezembro de 1994, quando se encerra o segundo mandato de Leonel Brizola no estado do Rio de Janeiro. A ideia do Darcy foi brilhante, mas os governos que vieram depois de Darcy, não tanto no estado do Rio como no governo federal, com o presidente de escola, não deram o segmento que merecia O discurso dele, quando entrou para a Academia Brasileira de Letras, ele diz assim, olha, eu serei imortal porque depois de mim, muitos falarão de mim, essa é a minha imortalidade, que eu, depois de viver, alguém fale de mim. Meus nobres pares, aqui estou cumprindo o velho, sábio, rito acadêmico de incorporar-me à nossa casa, recordando aqueles que me antecederam na cadeira. Confesso que me dá certo tremor da alma o pensamento inevitável de que com uns meses, uns anos mais, algum sucessor meu, também vergando nossa veste talar, aqui estará, irto, no cumprimento do mesmo rito, para me recordar. Hoje é que me tenho contente frente a frente neste pouso acadêmico. Nunca supus que o alcançasse. Temendo o contrário, o desmerecia invejoso. Me veio, porém, na hora certa dessa velhice em que ingresso, ainda era um trópico para consolar-me dela. Para mim foi uma alegria na vida ser eleito senador. Eu queria há muitos anos, mas eu tive que ser candidato a governador, a vice-governador, afinal chegou a minha vez. E fiquei muito contente, porque eu tive quase 3 milhões de votos. 2 milhões e 870 e tantos mil. É muito voto. Se os meus eleitores fizessem uma fila, colocando cada um a mão no ombro do outro, daria para fazer uma fila do Rio de Janeiro a Brasília, ida e volta. Vocês já imaginaram como é a gente? Imagina quanta gente que é. E só imaginar, supor que cada uma dessas milhões de pessoas foram lá na urna colocar meu nome. Então eu sou muito grato aos que votaram em mim e quero muito ser um bom senador do Rio de Janeiro, o que significa ser um bom senador do Brasil. O Senado existe para o Brasil. Aqui eu estou tentando atuar no Senado, não só ajudando a fazer as leis que os senadores apoiam, participando das comissões, que é um trabalho muito intenso no Senado, mas apresentei meus próprios projetos. Ele falou assim, você sabe qual vai ser a minha primeira lei, projeto de lei no Senado? Eu falei, não, o Senado não me disse. Ele falou, vai ser a lei do trânsito. Eu falei, é, mestre. Ele falou, é, vai ser assim. As ruas, estradas, são do povo, que permite que por elas trafeguem os carros, os ônibus. Ele era sensacional. Primeiro para se batir. E foi porque, se entrar lá no cafezinho do Senado, até pouco, já tinha uma roda enorme. É um lugar tranquilo, de bom convívio. Mesmo que as pessoas que têm posições diferentes, opostas, podem conviver cordialmente. Há algumas pessoas de gênero mais explosivo, mas isso são exceções. O tom do Senado é de uma convivência civilizada, de homens que cada um deles tem o seu partido, o seu pensamento, mas não está esgrimindo isso contra o outro. Conviveram muito bem. O Darcy, senador, conseguia estabelecer alianças com determinadas áreas que não eram exatamente do seu partido ou do seu quadrante ideológico. E foi isso que ele fez com a Lei de Diretrizes e Bases, de 92 até 96, estabelecendo aliados, conversando, chegando a denominadores comuns. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que era uma guerra, que tinha que mudar, tinha que mudar, porque nunca ninguém fez, hoje leva o nome dele porque ele praticamente fez sozinho. Ele pegou o negócio, fez, se matou, se alimentou, chamava um, chamava outro, chamava outro e aprovou a Lei de Diretrizes e Bases. Podia ter sido uma lei péssima. Fiz todo o esforço, continuo fazendo para melhorá-la. Precisamos de uma lei libertadora da educação, uma lei dinamizadora, que incentive, porque a educação vai muito mal, muito mal. Na escola primária, metade dos alunos estão na primeira série, muito poucos completam a quarta série e uma pessoa só alfabetizada quando alcança a quarta série. O ensino de secundar de três anos é muito ruim, ninguém aprende nada. O pessoal chega na universidade cada vez pior. No ensino superior, os professores fazem de conta que ensinam e os alunos fazem de conta que aprendem. É um horror. Então, essa lei é muito importante. 90 já é o Darcy lutando pela vida. E o episódio que mais marcou esse momento foi a fuga dele do hospital, onde estava internado, com o auxílio do seu sobrinho, Paulo Ribeiro. Foi a fuga dele que revela o quê? Revela o homem inconformista com a situação, um homem rebelde, como foi em toda a sua vida, um homem ousado, porque ele se atreve a romper com as normas estabelecidas, que era para a sua recuperação física. Ele rompe com todos os protocolos e ele parte para viver o resto da vida que ele sabe que lhe resta. O resto da vida que lhe toca. Ele sai para a luta, não é? Frente a uma situação adversa, ele não fica esperando acontecer. Ele vai e fazer acontecer. Sai, vai escrever. E todo mundo dizendo que ele ia morrer, e que inclusive já tinham até contratado alguém para tocar no velório, ou uma coisa semelhante assim. E aí ele resolveu fugir da UTI, que ele viu que aquilo não estava fazendo bem. Eu estava com muito medo de morrer, e muito medo de não escrever esse livro, porque que diabo? Eu publiquei duas mil páginas, as pessoas esperavam, eu prometia, era uma teoria. E não terminar, não dar o nó, me doía muito. UTI é horrível, gente. Não entrem, não. Se vocês entrarem, fujam. E eu fugi. Mas eu encararci. Não pode falar uma coisa dessa? Um homem que nem tu, com a tua seriedade, com a tua competência, fugir da UTI. E ele respondeu, bom, o que vocês querem que eu faça aí? Depois eu desculpei por um tempo médico, o que que eu tinha? Afinal, o que que eu tenho? O médico me disse que eu tinha pneumonia dupla. Eu falei, o doutor. Se eu tinha um burro, eu só tenho um pulmão, mas eu vou ter pneumonia dupla. Se eu só tenho um pulmão, eu vou ter pneumonia dupla e saio. E na estrada, ele parou, tomou um caldo de cana com pastel, e aquilo deu um descontrole intestinal. E ele falou, e foi ótimo, porque aí eu botei a UTI para fora. E a partir dessa alta que ele mesmo se deu, ele melhorou muito. Uma coisa que é fundamental para as pessoas é a maneira com que a gente enfrenta a doença. E ele enfrentava com muito humor, brincando. Eu resolvi ir para Maricar, que naquela época tinha um acesso muito difícil. A estrada era muito ruim, a casa dele ficava também em uma área de difícil acesso. Não tinha telefone. Mesmo assim, ele vai para lá. E ele então me diz, eu quero terminar o último volume da minha teoria da civilização brasileira. Esse livro é um livro importante, meu. O povo brasileiro. Deve sair, dentro de uns 10 dias. Não está editado ainda, o primeiro exemplar. O povo brasileiro tem 30 anos e 40 dias. Durante 30 anos eu quis escrever esse livro. Tomei notas, estudei. Porque a minha convicção, quando eu comecei a fazer no exílio, eu queria saber por que o Brasil não deu certo quando estava no exílio. Por que perdemos? Por que mais uma vez a direita ganhou? Por que o Brasil não deu certo do ponto de vista do seu povo? E vi que não podia fazer esse livro nenhum, porque faltava uma teoria sobre o Brasil. E levei 30 anos escrevendo uma teoria geral. Uma teoria geral do mundo, das Américas. São cinco livros que têm 96 edições em várias línguas. E esses livros, ter escrito cinco e não escrever o final, para o qual eu me preparei, era uma loucura. Então, quando eu vi o meu respeito estar morrendo, eu ia lá na casa do pessoal e ia me matar naquela UTI e fugir para escrever esse livro. Então, eu escrevi assim, vindo 30 anos que eu me preparei e mais 40 dias. De pressa, com muita secretária, para fazer ligeiro antes de morrer. E eu creio que ele tem uma grande beleza também, porque é uma beleza aventura do nosso povo, se fazendo a si mesmo, tal como é uma figura terrível, a brutalidade, a incapacidade, a mediocridade de nossa classe dominante, que aqui o que faz é enricar, é ter vantagem para ela, é juntar, gastar. O Brasil sempre foi o moinho de gastar, gente. Moeu, liquidou. Seis milhões de índios que tinham aqui. Liquidou. Mas 12 milhões de negros africanos. Para quê? Para adoçar a boca de europeu com açúcar. Para enriquecer com o ouro de Minas Gerais. Então, a classe dominante sempre se deu bem e continua se dando bem. Mas o povo está aí, com uma fome que é espantosa. Por que fome nesse país? Por que crianças têm escola nesse país? Por que nós só somos melhores do que Bangladesh em educação? É para morrer de vergonha. Então, tanto é bonito esse povo se reinventando, se fazendo, se construindo, como essa classe dominante medíocre, que a gente tem que dar um jeito nela para obrigá-la a aceitar que o Brasil realize suas potencialidades de uma nova civilização, uma nova Roma. Darcy, nessa época, tinha uma certa ansiedade, sabendo que podia morrer logo, que ele queria terminar todos os projetos dele e não deixar para que outros terminassem por ele. Ele tinha um certo ciúmes com razão do que eram os projetos próprios, particularmente aqueles literários. Então, ele queria terminar o povo brasileiro, que era o último volume da teoria de antropologia da civilização. Então, ele me chama para ir para lá, e o Darcy, nessa época, era adepto do Macintosh. Então, eu peguei o Mac dele e fui para maricar com ele, com muito medo daquilo queimar lá, porque a energia tinha variações. Levei um aparelhinho para ajudar a conter ali as variações da energia, mas fomos, levei o computador e instalei tudo lá, e eu passava a semana inteira com o Darcy e Maricá trabalhando todos os dias no povo brasileiro. E o Darcy ainda estava se recuperando, ele ainda tinha a abertura aqui do tubo, e eu ficava numa preocupação enorme, um enfermeiro que acompanhava ele ficava conosco lá também, e eu tinha muito medo dele ter algum problema, e a gente não conseguia chegar a tempo em algum hospital. Eu me lembro muito que eu ficava, o Darcy ditava, eu ficava no computador e ele ditava. Depois ele ia descansar, ele descansava com muita facilidade, então ele ditava um tempo, depois ele ia descansar, ia dormir um pouco, e às vezes ele parava de falar, e eu, então eu ficava com muito medo de ter acontecido alguma coisa, eu virava devagarzinho e ele estava dormindo, eu me lembro que eu ficava olhando para ver se ele estava bem, se estava dormindo bem. E aí, então receio, assim, às vezes ele ia também para a rede, ditava da rede, enfim. Mas foi um mês, um mês e meio, e ele terminou, o povo brasileiro, terminou de ditar, ou seja, ele tinha aquilo tudo na cabeça, e ele não recorria necessariamente a muitas anotações, ou a muitas sistematizações. Ele foi internado em 94, então quando chegou em 95, ele estava se recuperando, o cabelo já tinha crescido e tal, eu falei, mestre, vou organizar uma festa para o senhor, dar-se para 500 mulheres. Ele falou, 500 mulheres, meu bem? Eu falei, é, professor, vou pensar, tudo bem. Eu fui para casa, quando chegou no dia seguinte, ele me ligou, meu bem, 500 é muito para mim, vamos fazer por 50. Eu falei, tudo bem, então vamos fazer por 50. E aí, eu falei, agora o senhor vai escolher os 50, porque eu vou ficar eu tirando gente de uma lista e as mulheres vão brigar comigo, né? O senhor, por favor, faça essa lista. Aí ele fez, fez, fez a lista das 50 mulheres. Foi bem interessante, ele gostou muito. No dia seguinte, ele ligou para mim e falou, meu bem, foi a melhor festa de aniversário que eu tive. Eu falei, que bom, né, mestre? Que bom. Mas eu acho que podia ser 500, ia ter. Uma das formas também de marcar a relação de Darcy com o campus universitário da UNB foi realizar um de seus desejos, que foi instalar na universidade a sua fundação a partir da edificação aqui em nossa Praça Maior, o lugar central da UNB, de um memorial que foi pensado por ele para acolher seus livros, seus quadros, os registros de sua trajetória e que foi materializado no desenho arquitetônico de João Filgueiras de Lima, o Lelé, seu grande amigo e um dos seus colaboradores quando da implantação e que está expresso nesta construção que, na Praça Maior, representa o ideário do próprio Darcy. E tem o nome formal de memorial Darcy Ribeiro, mas que, enquanto simbologia no desenho e, ao mesmo tempo, na denominação que ele e Lelé difundiram, é por todos conhecidos como o Benjódromo. Darcy queria designar a dimensão da afetividade na experiência universitária, lembrando que a razão tem que ser sensível. O Benjódromo, com este nome tão pitoresco e tão parecido com o teu inspirador, reflete também esse lado humano de Darcy Ribeiro. E entre os arquitetos brasileiros, nenhum melhor do que Lelé, pela sua história ligada tanto a Darcy Ribeiro quanto à Universidade de Brasília, para dar a forma definitiva ao sonho do antropólogo que olhava para os índios imaginando que o Brasil do futuro poderia aprender com eles. Em Lelé, Darcy encontrou o arquiteto cuja imaginação e sensibilidade sempre viajaram lado a lado com a sua. O memorial tem uma forma que muito conjuga uma maloca indígena com uma nave espacial, unindo presente, passado e futuro no mesmo espaço. No mesmo espírito que reina Tome Brasília, esta cidade futurista que tem à sua volta o Cerrado, a Selva e o Pantanal. Hoje temos motivos para uma grande comemoração. Darcy Ribeiro está de volta à Brasília. E isto é uma maneira de dizer que felizmente o espírito de cidadania que Darcy sempre representou está cada vez mais presente na vida de todos os brasileiros e brasileiras. E hoje, graças ao apoio do presidente Lula, que na época aceitou examinar a proposta da UNB para aqui realizar essa edificação, a obra foi concluída no meu mandato com o apoio do Fundo Nacional de Cultura. E ali hoje temos todo o acervo de Darcy e é um lugar hoje de irradiação. Porque é um centro de documentação, é um centro cultural, mas é também um coração pulsante do que Darcy representa para a educação brasileira e para a civilização brasileira. ele dizia isso com o seu pensamento forte, agregador e identitário. Então, Darcy está vivo entre nós. Levamos mais de 17 anos para colocar aqui a sua fundação. E o Beijódromo hoje é um lugar de encontros em que a inteligência da UNB, mas também a afetividade da UNB e da sociedade brasileira tem para seu encontro permanente. Eu me atrevo a imaginar, presidente Lula, presidente Mujica, o que Darcy diria se estivesse aqui vindo dois presidentes de dois países que ele amou e que foram fundamentais em sua vida. lado a lado na cerimônia de inauguração do seu memorial. Outro, um nordestino retirante, um operário que se lançou na tarefa de refazer o Brasil. Os dois, como ele, passageiros da utopia, de uma utopia possível. Darcy certamente estaria feliz vendo o quanto nossos países, a nossa América Latina, mudou e se aproximou daquilo que ele sempre quis. Estaria feliz vendo essa paisagem social, o retrato de nossos povos, sendo mudado. E ao mesmo tempo estaria exigindo mais, porque em seu sonho e suas paixões, Darcy era insaciável. Um eterno insatisfeito que não descansava, jamais. O que eu tenho para o Brasil, exaltação, de sentir tudo que ele pode ser, vai ser, há de ser, e tudo que ele ainda não é. Eu tenho pena de, nos meus anos, eu fiz força para o Brasil dar certo. Eu tenho pena de que, eu ando meio doentinho, possa até morrer, e fiquem com vocês encarregados de fazer esse país. Mas façam, façam, sem copiar ninguém, realizando as potencialidades do nosso povo, potencialidades que são imensas, como uma civilização tropical e uma civilização mestiça e, sobretudo, uma civilização humana, que herdou dos índios essa capacidade, esse talento para o convívio, dos negros, essa espiritualidade, e dos europeus, a tecnologia, a sabedoria europeia. Nós estamos prontos para ser uma das civilizações do mundo. Quem sou eu? Às vezes me comparo às cobras, não por serpentário ou venenoso, mas tão só porque eu e elas mudamos de pele de vez em quando. Usei muitas delas na vida já longa. A última internação do Darcy foi em fevereiro de 97. Ele me ligou na terça-feira de carnaval e ele falou, doutora Lucinha, eu acho que agora eu vou morrer. Eu falei, não, Darcy, você não tem talento para morrer, agora você ainda tem projetos, ainda tem coisas, mas, na verdade, ele tinha fechado os maiores projetos, livro, tudo isso. O meu convívio com ele mais íntimo se deu no final da vida dele. Aí foi... Eu nunca tive tanta história para contar de uma pessoa como no rápido tempo que eu ilustrei o livro dele, Lição de Coisas. Ele já estava muito, muito, mal, entendeu? Já estava certo de que ia morrer. Ele dizia, eu não posso sentar, nem sentar ele num colchão de vidro me dizendo, num colchão de ar, de água, me dizendo, eu não posso nem me sentar porque o meu esqueleto é de vidro, quebra tudo. Mas com bom humor, uma coisa inacreditável. Ele falou, eu estou me sentindo mal, mas eu não quero internar, eu quero ficar em casa, eu não estou precisando de hospital, estou ligando para saber se você está em Brasília e tal. Eu liguei de tarde, liguei na quarta, quando eu liguei na quinta, ele falou, não, eu quero ir para o Sara. Aí ele veio na quinta-feira, não estava bem, a equipe logo estabilizou ele, aí ele deu uma pioradinha na sexta, já melhorou. No sábado, ele deu uma piorada de manhã, ele foi para uma unidade de mais cuidados intensivos, quando foi de tarde, a tarde do sábado, ele falou, eu quero voltar para o meu apartamento lá no andar, que ele gostava aqui do andar. E aí a gente veio para o apartamento, ele estava ótimo clinicamente, tudo estável, tudo bem, super lúcido. e por volta das oito e meia, ele falou para mim, eu queria uma criança para dar uma aula, eu estou com vontade de dar uma aula. Aí eu tenho três filhos, eu falei, eu tenho, meu filho caçula tem nove anos. Aí eu liguei em casa, falei, Felipe, está internado aqui, o professor Darcy, ele já sabia, porque estava acompanhando, e ele que está querendo dar uma aula, a aula dele é muito legal, acho que você vai gostar, você quer vir? Ele falou, quero. Aí eu peguei o carro, fui lá, acho que eu e o Felipe, chegamos aqui, e o Darcy começou a dar uma aula, belíssima, completamente compreensível para uma criança de nove anos. Ele falou primeiro de antropologia, falou dos índios, da importância de entender as diferentes culturas, e aí falou que ele, na vida dele, tinha feito duas coisas, entre outras, duas coisas muito importantes, que era uma universidade e um sambódromo. E se Felipe conseguia explicar por que ele teria feito as duas coisas, aí o Felipe ficou olhando para ele assim, ele disse, a universidade é o templo da cultura erudita, do saber, da cultura acadêmica, o sambódromo é um templo da cultura popular, os dois são igualmente importantes, então o homem que faz uma universidade tem que fazer um sambódromo. Então, uma coisa belíssima. Quando chegou no domingo, de noite, ele começou a falar, dormindo, ele falava um monte de números, de 50 milhões, e depois ele começou a rir, e de repente ele acordou. Aí, ele levantou da cama, foi até o banheiro, penteou o cabelo, ele usava um pentinho preto, que antigamente, acho que não existe mais, era flamengo, uma coisa antiga, ele penteou o cabelo, e falou para ela, vamos? Aí ela, vamos para onde? Onde, professor? Vamos, eu tenho que fazer a palestra lá no Senado? Não, professor, o senhor tem que dormir, porque a gente, ainda é domingo, é só amanhã que o senhor vai fazer a palestra. Aí, ele se deitou, e aí ela começou a conversar com ele, para distraí-lo, e falou, o senhor estava sonhando? Aí, ele, por quê? Porque o senhor estava falando uma porção de números, e depois o senhor riu, ele falou, ah, eu estava sonhando, sim. Eu estava procurando qual era o maior número do universo. Aí eu descobri, é o zero. Quantos mais zeros você coloca no número, maior ele fica. Aí ela falou, é, por isso o senhor riu, ele falou, é, mas também o zero é a minha morte, não é? Eu estive com ele lá em Brasília, e aí tem uma coisa muito engraçadinha, que eu falei com ele, e essa coisa de morrer, assim, eu não ligo não, não ligo não, o que me irrita, é que eu vou morrer, e os senhores vão ficar para aí, vivinho, tudo vivinho, tudo vivinho, e o senhor não gosta, o senhor não gosta. Até o último momento, ele estava completamente lúcido, e, e, assim, até o último momento que eu vi ele, ele estava feliz, inclusive ele quis dar essa aula, e ele estava com vontade de ensinar, quer dizer, resgatar uma, uma atividade que ele gostava, como professor, né? E sair do mundo ensinando coisas ainda, né? A energia dele fluía sem esforço, ele não tinha, assim, nenhum problema, o trabalho e a vida, era a mesma coisa, né? O Dássia acordava à noite, escrevendo, pensando nas ideias, acordava, tomando café da manhã, saboreando uma manga, ver as notícias, mas ele não se impregnava dessa tragédia cotidiana que os jornais traziam as coisas, ele simplesmente afirmava a vida. E é isso que eu vi ele mais fazer em todo esse tempo, era afirmando, afirmando as suas ideias, afirmando as alegrias com a vida, desfrutando ou de um vinho, ou de um trabalho, tudo, tudo era um encantamento. E isso é raríssimo de ver, assim, porque isso a gente vê quando a gente é muito criança, muito jovem, e ele continuava, isso sempre, isso nunca mudava nele, em qualquer situação. Eu acho que até a tristeza, o Dássia tinha, assim, quase que cinco minutos para a tristeza, e o não também era, eu não vi o Dássia, a palavra não, eu acho que o dicionário dele, realmente, definitivamente, não tinha esse não. Eu não tenho medo da morte, a morte é apagar-se, é como apagar a luz. Presente, passado e futuro, tolice não existem. A vida vai se construindo e destruindo, o que vai ficando atrás, como passado, é a morte, o que está vivo, vai adiante. A vida vai se construindo, a morte, a morte, A CIDADE NO BRASIL